Meu calabertão gosta dessa putaria Trinzinho da putaria Atrás da outra Is, 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 is Vai o trinzinho, vai, vai Is, 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 o trinzinho da putaria Is, 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 is Trinzinho da putaria Is, viaja, viaja Vou te esperar chapado Meia noite no complexo Nossa foda é foda, tá ligado Bate certo É só putaria, sentimento, é só reflexo Só sexo, só sexo, só sexo, só sexo, só sexo Vai, vai, vai Só sexo, só sexo, só sexo, só sexo, só sexo Vai começar a putaria Só sexo, só sexo, só sexo, só sexo, só sexo Só sexo, só sexo, só sexo, só sexo Só solinho, só solinho O ponto espalha pra geral, que a gente não é só sexo Vai, vai, três rio da putaria Atrás da outra, três rio da putaria, vai, vai Atrás da outra, três rio, faz o três rio, bebê na frente do paredão, vai Atrás da outra, três rio, vai, vai, vai Na hora do amor, ela vira bailarina Na hora do amor, ela vira, vai, vai Na hora do amor, ela vira bailarina Na hora do amor, ela vira, vai, vai, vai Dá de cabeça pra baixo, de cabeça pra baixo, de bunda pra cima, então Dá de cabeça pra baixo, de cabeça pra baixo, de bunda pra cima, então Dá de cabeça pra baixo, de cabeça pra baixo, de bunda pra cima, então Dá de cabeça, dó, 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 dó Vai, toma forte, amor Dá de cabeça pra baixo, de cabeça pra baixo, de bunda pra cima, então Tá de cabeça pra baixo, cabeça pra baixo, vou dar pra cima então Só emitendo um beat O pão de espalha pra geral, que a gente não é só sexo Faz o trenzinho, isso, vai, vai Trenzinho da putaria Faz o trenzinho, vai, porra, vai Trenzinho da putaria Um atrás da outra, na putaria Vai, vai Isso, 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 isso Trenzinho da putaria Isso, isso, isso O trenzinho da putaria Isso, isso, isso O trenzinho da putaria Isso, isso, isso Viaje, viaje Vou te esperar, chapado, meia-noite no complexo Nossa foda é foda, tá ligado, bate certo É só putaria, sentimento é só reflexo Só sexo, só sexo, só sexo Boa, só sexo, só sexo, só Aí, vai, aí, vai Só sexo, só sexo, só sexo, só sexo, só sexo Vai começar a putaria Só sexo, só sexo, só sexo, só sexo, só sexo, só sexo, só sexo Eu gosto desse solinho, ó Eu do nós e ela do trânsito da porra Eu do nós e ela do trânsito da porra Eu do nós Viaje, 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 viaje Na hora do amor, ela vira bailarina Na hora do amor, do amor Na hora do amor, ela vira bailarina Na hora, então dá de cabeça pra baixo, baby, vai Dá, 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 dá Dá de cabeça pra baixo, cabeça pra baixo, de bunda pra cima então Dá de cabeça pra baixo, cabeça pra baixo, de bunda pra cima então Dá de cabeça Dá, 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 dá Dá de cabeça pra baixo, cabeça pra baixo, de bunda pra cima então Dá de cabeça pra baixo, cabeça pra baixo, de bunda pra cima então É isso, temos dois! Tchau, tchau.